Aqui no Canguru tem presentão pra Páscoa, cestas de todos os preços E aquele preço do ovo de Páscoa que você já conhece? Os melhores preços de São Paulo e as melhores marcas é no Canguru Supermercado Ovo de talento, garoto, 375 gramas por R$ 7,99 Serenata Serenata, garoto, 375 gramas, R$ 6,99 Um ovo da garoto de 375 gramas por R$ 6,99 É de graça Só no Canguru Supermercado Antônio de Barros Antônio de Barros, 285 Telefone 296-611 Nesse domingo estamos abertos para melhor lhe atender Páscoa, é Canguru Canguru Supermercado, o supermercado das mil ofertas